Olá, minhas delicinhas da internet, meu nome é Marilyn Jenny e hoje eu vou falar sobre o nosso corpo pós-parto. Ficou curioso para saber como vai ser este vídeo? Então, bora comigo que eu vou mostrar. E eu sempre deixo aqui embaixo, na inbox de informação, vários links, sendo que um deles aí é o método do respeito, onde você vai ter dicas incríveis de como conquistar o grande amor da sua vida. Recentemente, a atriz Isis Valverde teve um filho e ela tirou, assim que teve um filho, no pós-parto, algumas fotos e o corpo dela estava super magro, nem parecia que tinha tido filho. E ela recebeu críticas, porque o pessoal estava falando, como assim? Você está sendo um mau exemplo, postando essas fotos, porque tem muitas mulheres que vão se sentir mal, porque são críticas que, na minha opinião, não têm fundamento, porque o nosso corpo, ele acaba tendo uma memória, né? Então, se ela ficou magra... Ela se cuidou, né? Ela se cuidou, exatamente, ela se cuidou na gravidez, ela fazia ioga... Ela vê que ela não comia, que não pode guardar... Ela controlou a alimentação... Então, se ela quer mostrar o corpo dela magro, pós-parto, ela tem todo o direito de fazer isso, sabe? E nós, mulheres, nós temos que entender a nossa realidade, né? Ninguém aqui é atriz global, que fica cheio de nutricionista, de médico, sabe? Essas atrizes, elas acabam tendo um ritmo de vida diferente do nosso, né? Não que elas não trabalhem bastante, na real, elas trabalham, só que elas ganham muito mais. Então, às vezes, elas trabalham intensamente numa novela durante 7, 8, 9 meses, e depois podem se dar o luxo de descansar uns 3 meses, ganham muito dinheiro com publicidade. Então, elas podem ter aí um ano sabático, por exemplo. Tem acesso aos melhores profissionais do mercado, porque muitas vezes eles trocam aí parcerias, enfim. Só que tem muita gente que acaba usando isso também, falando assim, ah, fulana é magra porque tem dinheiro. Na realidade, não é bem por aí, tá? Até porque não é toda famosa que é magra, né? Se fosse sincero, é fácil. Na realidade, ela se cuida, ela faz exercícios, por isso que ela é magra, né? E a gente tem que entender a nossa realidade. A nossa realidade não é uma realidade de uma atriz global. Então, tá tudo bem se você ficar cheinha após o parto, sabe? Mas também você não tem que ficar criticando aquelas que não estão. Quer dizer que a pessoa não pode postar uma foto, né, do pós-parto dela com uma barriguinha chapada só porque ela tá magra? E tem pessoas também que têm uma genética favorável, né? Elas já nasceram, assim, com uma facilidade pra ser magra mesmo, né? Meu irmão, por exemplo, né mãe? Meu irmão come pra caramba e é magro, cara. Vai eu comer a quantidade que o Marcio come? Porque ele come três, quatro pães. O Marcio come, tipo, quatro pães e não engorda. Então, a minha genética, assim, o meu corpo, o meu biotipo já tem uma tendência mais pra ser cheinha. Eu tenho que entender as minhas limitações. E outra, o fato de você ter tido um filho, pô, você tem que dar tempo pro seu corpo pra recuperar, né? Não é assim, ah, saiu da maternidade e já quer ficar com a barriguinha de antes. Não, dê tempo. O seu corpo passou por grandes transformações, sabe? Foram nove meses ali gestando uma vida. Respeite o teu corpo, respeite a tua história, sabe? Eu acho tão legal isso. E não se compare, gente. Eu acho que o mal das mulheres no geral é que a gente vive se comparando. Só que não tem como comparar, porque a nossa história de vida é totalmente diferente da história de vida da Isis Valverde. Ela é uma mulher trabalhadora, é uma mulher que corre atrás. Mas é uma mulher que tem certos... Que tem um estilo de vida diferente, não adianta comparar. Que ganha muito mais, que tem acesso a tratamentos diferenciados. Como eu falei, pode se dar o luxo de fazer... Pode se dar o luxo de ir pra uma praia numa segunda-feira, né? Enquanto, às vezes, tá todo mundo lá trabalhando, ela tá lá. Tem férias maiores, muitas vezes, do que um assalariado normal. Então, assim, ganha muita grana com publicidade. Tem que entender a diferença. Eu acho que o Instagram, você ficar muito no Instagram também, vendo foto de blogueiras, desse pessoal viajando, pessoal com corpo sarado, isso eu acho que mais prejudica a autoestima da mulher do que ajuda. Em vez de ficar vendo foto dessa mulherada aí, tudo de barriga sarada, depois de um mês, menos de um mês de parir. Ela é em semanas, né? Parece que ela postou a foto semanas depois e já tava com a barriga chapada. Ela não fez parto natural, né? Ela fez parto natural. Ah, é isso, porque quando faz cesárea, a barriga fica inchada. Ah, é, cesárea, a barriga fica inchada, o parto natural. Isso também leva em conta, né? Ela fez parto natural, então... Mas, assim, isso, claro, não depende de você. Porque tem casos que a mulher tem que fazer cesárea mesmo. O médico que vai decidir, né? Porque tem casos, depende da posição que o bebê tá, depende da situação de dilatação, ela tem que fazer cesárea mesmo. Mas, também é uma boa dica, né? Procurar fazer parto natural, porque o corpo, ele tem uma tendência a se recuperar mais rápido, né? Com a cesárea, a barriga fica mais inchada e tudo mais. Mas, o que eu quero falar é o seguinte, a gente não deve culpar ninguém pelo corpo que tem. Se voltou logo o corpo, o normal está magra. Deixa a mulher ser magra, né? E também você não deve se culpar por não ter o corpo dela, porque a sua história de vida é diferente da dela, né? O seu ritmo de vida, dê tempo ao seu corpo pra se recuperar. Não fique nessa nóia, ame-se do jeito que você é. Você acabou de parir, acabou de ser mãe, as coisas vão aí com a amamentação, com uma dieta mais equilibrada, com uma caminhada de leves. As coisas vão voltando ao normal, pra uns mais rápido, pra outros menos, né? Mas, tudo dá certo no final, que a gente não pode ficar encanado com isso. E nem ficar cobrando dos outros coisas que a gente não tem que cobrar. Aí ficaram escrevendo no Instagram que, ai, que ridículo, isso é um mau exemplo. Sabe, gente, deixa a mulher postar o que ela quiser postar, né? Ou se não, não quer ver isso, para de seguir. Então, se eu vejo um Instagram que, sei lá, mais me faz mal do que bem, eu não sigo mais. Minha mãe tá falando que todo mundo queria ser mais esvalvede, né? Minha mãe tá falando que todo mundo queria ser mais esvalvede. Claro que todo mundo queria, né? Mas, muitas vezes, as pessoas também não fazem o sacrifício que ela fez. Porque eu acompanho o Instagram dela e ela fazia exercício, fazia yoga, come bem. Então, assim, você tá grávida, você tem que se cuidar. Agora, tem gente que acha que só porque tá grávida também quer comer o mundo, né? Não é assim. Tem que fazer uma... Tem que comer bem, né? Porque você tá alimentando uma vida, mas tem que ser uma coisa regrada. O que eu quero dizer, pra resumir a história, é não se compare com ninguém, respeite o teu corpo e a tua história, tá bom? E você de casa, o que você acha disso tudo? Me deixa aqui embaixo nos comentários, porque eu quero saber. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar um gostei pra mim aqui embaixo. Isso é muito importante para o crescimento do meu canal aqui no YouTube. E tem aquele botão, que eu sempre falo por aqui, em inscrever-se. Põe a gente, um clique em você, já estará inscrito. Me siga lá nas redes sociais, eu vou ficar muito feliz de ter você comigo. Um beijão, mais um beijão bem grande nesse seu coração gigante. Fique na paz e até a próxima. Tchau!